Música Olá, estamos com mais um programa Abrindo a Bíblia e nesse momento queremos já convidar a você ficar ligado conosco assistir esse programa que tem bênção de Deus com a sua vida eu sou a pastora Elisângela e estou aqui substituindo a pastora Raquel Santos ela que é a apresentadora oficial do Abrindo a Bíblia esse programa ele tem como oferecimento a faculdades boas novas a faculdade que traz o conhecimento e gera liberdade e se você está pensando em se matricular em algum curso superior procure a faculdade boas novas ela fica aqui na Rodrigo Otávio no complexo do Canaã nós queremos mandar um grande abraço para a pastora que é responsável a pastora Mazé que é responsável pela faculdade a nossa professora gestora da faculdade boas novas e também o oferecimento ao IBN, o Instituto Educacional Boas Novas e se você vai estar se matriculando o seu filho, o seu neto você procure o IBN garantir um futuro para o seu filho com ensinamentos dos princípios bíblicos para o seu filho, para o seu neto e também temos como oferecimento a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazona a Iadã, a Vermelhinha, sempre perto de você queremos mandar um grande abraço aos nossos pastores, líderes a nossa cobertura espiritual pastor Jônatas Câmara, pastora Ana Lúcia Câmara e também o oferecimento, também esse programa vai para aqueles que semeiam na Boas Novas todos aqueles que ajudam a contribuir para que esse programa esteja no ar a Rede Boas Novas, que é um solo fértil queremos mandar um abraço ao nosso pastor Tiago Câmara a pastora Nivana Câmara e toda a sua família e hoje nós estaremos também sorteando no final do programa mais dois ingressos sim, hoje começa o grande evento que vai marcar a cidade de Manaus a conferência Clamor pelas Nações e você que está nos ouvindo você venha fazer parte desse grande mover que vai estar acontecendo aqui em Manaus nós também vamos estar compartilhando com você no dia de hoje sobre o tema que vai abalar o seu lar que vai trazer transformação na sua casa, na sua família que é a presença de Jesus no nosso lar nós vamos estar falando com vocês, compartilhando, meditando aprendendo um pouco mais daquilo que Jesus pode fazer na nossa casa, no nosso lar nós vamos para o intervalo e voltamos já já com o programa Abrindo a Bíblia eu quero mais, mais, alegria mais, mais, boas, novas mais, mais, paz de Deus pra mim e aí Legenda Adriana Zanotto